A primeira sugestão que eu vou dar para a gente trabalhar com esse recurso, com os corpos, está aqui. Que é exatamente, principalmente, para a gente trabalhar essa questão da coordenação visomotora. A criança vai olhar o modelo que você está mostrando e vai tentar reproduzir. Olhar o modelo e tentar reproduzir. Além da própria atenção, concentração e o raciocínio lógico. Veja só, aqui eu desenhei, manual mesmo, os corpos como se tivesse virado assim, com a boca para baixo. E aí, eu vou mostrar esse exemplo para a criança e pedir para, com os corpos, ela tentar reproduzir de acordo com como está aqui. Então, vou dar um exemplo, vou utilizar esse aqui, que está mais simples. Aqui, quais são os números que eu estou trabalhando? 7, 8, 9. Além da própria sequência, que também eu posso estar trabalhando aqui. Então, eu vou dar para, a criança vai, entre os corpos que vai ter lá disponível, ela vai escolher os números que estão aqui no modelinho. O 8, 9 e o 7. E ela vai tentar reproduzir como está aqui. Então, quem é que está bem aqui? O 8. Aí, aqui, o 9. E em cima, quem é? O 7. Aqui está o modelo que você vai dar para ela. E aí, você vai fazer a mesma coisa com outro exemplo, com outro. Aqui, eu trago três exemplos, mas você pode estar fazendo outros aí. Se você não quiser fazer manualmente, você pode estar fazendo impresso também, se houver essa possibilidade. Esse é um dos exemplos, tá bom? Vou mostrar mais um exemplo, mais uma sugestão na sequência. E aí, você vai fazer o que você está fazendo. E aí, eu vou mostrar isso. E aí, eu vou mostrar o que você vai fazer. E aí, eu vou mostrar o que você vai fazer.